mais um pouquinho por cá acabei de passar no graal Ouro Verde agora estou, continuo seguindo né, claro, pela rodovia Regis e eu vou passar aqui pelo graal que nós fazíamos parada pela ação cometa entre outras, né gente, que faz parada aqui tem o atacadão, né, é atacadão hispani quando eu passava aqui não tinha esse atacadão aqui, ele não não é tão velho, porque eu ia me lembrar, né, não sei o que eu seja muito cega pode acontecer tem o atacadão hispani aqui a minha esquerda hispani, e é grande o bicho, hein é pequenininho não e aí um pouquinho mais à direita um pouquinho mais à frente né a minha direita está aqui o graal esse era o graal que nós parávamos na ida para Curitiba quem não conhece aí o Buenos Aires está aqui à minha direita um graal grande de uma estrutura boa que atende aí o pessoal do rodoviário e não só do rodoviário, né gente enfrentamento enfrentamento não, desculpa, turismo seja de carro de passeio para aqui nesse graal né, os caminhoneiros, carreteiros inúmeras pessoas diariamente diariamente tem inúmeras pessoas aí parando nesse graal e aí gente, depois que passa esse graal Buenos Aires lá na frente lá na frente eu vou ter a minha esquerda o graal que que eu gosto demais que é o Petropen eu acho que a maioria das pessoas já viu falar aí do Petropen pois é gente eu amo esse graal e além do graal Petropen um pouco mais à frente tenho quatro irmãos à minha direita o Petropen ele fica à minha esquerda né, no caso na pista contrária que era a minha parada de Curitiba para São Paulo era no grau Petropen eu amava Nossa Senhora que maravilha que é o pessoal desse grau de uma atenção de uma educação sem comentários e aí agora eu paro no Quatro Irmãos Quatro Irmãos eu paro para esticar as pernas tomando café dar as horas de parada que precisa ser respeitada por lei então eu paro ali porque né eu paro ali o sistema entende que eu fiz a parada e aí ele me dá mais cinco horas para rodar a partir do momento que eu comecei dirigindo eu tenho cinco horas gente com cinco horas eu tenho que parar posso parar antes? pode posso parar depois? não que legal né pois é se você inventar de deixar para parar depois essa pecinha que tem aqui embaixo que é o rastreador ele vai começar pedindo para que eu faça a parada se eu não fizer a parada o que ele vai fazer? ligar o buzzer ligou esse lindo buzzer ligou a sirene bloqueou e está tudo certo então assim gente é melhor parar melhor parar deu cinco horinhas eu tenho que respeitar para ali meia horinha lá na frente você dirige mais um pouco para mais uma horinha que é a sua hora de descanso para para abastecer faz as paradas né eu no começo não entendi o porquê das paradas mas depois que a gente vai trabalhando e vai vendo a gente entende a lei entende que tem que parar então vamos parar daqui a pouquinho vamos num banheirinho esticar um cadinho as pernas né colocar alguma coisa no buchinho para poder continuar porque saindo do quatro irmãos eu começo subir os morros né que nem tem para que eu vá até o tiozico 2 que é onde eu abasteço o veículo graças a Deus não vou precisar tomar banho não tá gente porque eu já tomei banho olha que maravilha você pensou então por esse motivo é só abastecer e seguir em viagem comer um lanche e seguir em viagem gente já vou deixar vocês avisados também para quem tem o conhecimento beleza para quem não tem o conhecimento eu há um tempo atrás estava vendendo alguns tipos de taco martelinho banquinho tudo que é para carreteiro porém eu tive problema com o fornecedor mas assim não é problema entre eu e ele ele teve alguns problemas e não conseguiu mais fornecer para ninguém e aí acabou que até eu fui prejudicada estava decidida a não trabalhar mais com os taco porém um fornecedor que era quem fazia para essa pessoa que me fornecia me chamou pediu vamos fazer essa parceria que é o João e eu aceitei fazer a parceria e agora ele fez alguns tacos para mim que eu vou pegar hoje lá no tiozico e depois eu faço um vídeo posto nas redes sociais os novos produtos da lojinha Grace Kelly não sei como ficou os tacos mas eu espero que tenha ficado bonito a única coisa que eu sei é que ele vem eles vem com frase tem certas frases e além disso tem um um adesivo com meu nome com meu canal do Youtube então deve ter ficado massa mas eu só vou saber quando eu chegar lá no tiozico e pegar arremessa e poder pegar um na mão para fazer o vídeo para mostrar para vocês mas quem tiver interessado depois quem tiver interessado vai me chamar eu vou passar o número vai me chamar para que eu possa tentar fazer a entrega gente esses tacos eu vou vender eu não vou dar vocês sabem que tudo que eu posso eu dou sem problema nenhum mas os tacos eu não posso dar porque não está me sendo passado de graça então por esse motivo eu não posso né eu tenho que ganhar o meu lucro de pegar o meu lucro de de estar investindo ali naquilo né porque vai me ser passada um valor claro que eu não vou enfiar a faca no pessoal mas vai estar sendo me passado um valor a cada taco e aí quem quiser em uma quantidade em grande quantidade quem quiser parceria para colocar em sua loja pode me chamar sem problema nenhum que a gente pede em grande quantidade para eles para colocar na loja da pessoa e a pessoa poder né fazer a venda ali dos tacos tá bom é babies 2023 a gente teve algumas novidades aí né algumas coisas diferentes e as novidades não param né enquanto tiver garra força não pode parar as novidades porque tem que trabalhar então bora meu povo bora meu povo que a coisa não tá fácil não tem que trabalhar trabalhar e trabalhar para ter ou conquistar os objetivos né e aí estamos aí pela estrada gostoso tô no km 457 457 deveria ser 456 hein ia dar certinho tô no km 457 daqui a pouquinho estou lá no quatro irmãos pra fazer aquela esticadinha pra lá esticadinha pra cá e pronto eu tava ouvindo o padre marcelo aqui e tem uns louvores muito bonitos e agora eu fico com um na cabeça que é ele fala quanta paz quanta luz parece isso aqui ó não parece traz uma paz maravilhosa e olha as luzes quantas luzes a ele conduz é eu conduzindo olha só quanta paz quanta luz eu esqueci o resto do louvor se eu soubesse ia cantar ele todinho pra vocês ele tem uns louvores muito bonitos quem já ouviu do pai nosso é lindo demais o do pai nosso eu tava ouvindo quase agora também gente você tá doido o que é gente eu vejo se eu lembro pai nosso que estás no céu santificado seja o seu nome ó gente ó moleque escutem depois sem compromisso depois vocês escutem padre Marcelo Ross e não gosto dos louvores dele pra acalmar viu que seja feita a sua vontade pai meu pai do céu meu pai do céu eu quase me esqueci e esqueci do céu amor se ela por mim se ela por mim eu dou um monte de cantor eita que lindo eita bexiga tá pera ator olha só gente que ônibus rosa lindo uau que lindo cara muito lindo poxa vida que coisa mais linda gente o ônibus da Taperatur cara que ó tá vendo rosa lindo lindo rosa bebê mas rapaz ai como eu queria poder ver esse ônibus ah gente sacanagem lindo 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 a empresa Taperatur tá aí olha de parabéns com a beleza do ônibus que passou aqui a minha esquerda rapaz lindo rosinha amei super amei gente aqui na esquerda tá aqui ó o meu grau Petropen meu grau como se fosse meu né olha só ele tá lotado hein esse grau é lotado sabe porque que ele é lotado assim gente ó tem cometa tem tapemirim tem real expresso tem penha tem pá tanto que é gosto sabe porque que ele é lotado assim porque o atendimento deles é muito bom é muito bom eu vou falar pra vocês nossa eu me sentia muito bem quando eu tinha que parar aí viu gente e olha que eu era motorista não pagava não tá imagina o pessoal que paga ali pelo consumo aliás eu não pagava entre aspas tá porque nós que levamos os clientes então nada mais justo né mas assim gente é o atendimento é bem legal eu não tenho o que falar grau Petropen meus parabéns e que ônibus bonito foi aquele que passou gente rosinha bebezinho bonitinho ô meu Deus mãe se eu fosse ter um ônibus vocês podem ter certeza que seria igual aquele ali que passou por mim lindo 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 você tá doido pois é passou o grau Petropen daqui uns dois quilômetros tem a minha parada vai ter a minha parada nessa estradona de meu Deus tá bom amores espero que esteja bem aí depois eu só vou fazer vídeo lá pra Florimpa tá lá pra Governador porque aí o resto é mais estrada noite escuro então pode ser que a visão aí não fique tão boa pra vocês olha eu até tinha apagado a luz sendo que era pra eu estar com a luz acesa pra vocês poderem ter um pouco mais de noção aí de visão mas é gente que com a luz acesa eu incomodo a pessoa ali em cima então deixa eu fechar dar a cortina como eu estou falando ele bota o tampão no ouvido ali eu acho que ele não escuta nada do que eu falo isso aí é de menos só que a luz incomoda né gente daqui a pouco daqui a pouco eu vou trazer uma faixa pra enfaixar a cabeça dele inteira e enfaixar os olhos o ouvido se ele tiver ouvido agora ele me dá uns cascos não é é que a gente fez esse trato de né no caso eu posso gravar tranquilo e ele põe os tampãozinhos ali pra dormir agora a luz não entrou no acordo né o acordo é não me incomode que eu não tinha como ai Deus pai meu pai do céu meu pai do céu eu quase me esqueci me esqueci do seu amor zela por mim zela por mim que seja feito assim meu pai meu pai do céu meu pai do céu eu quase me esqueci me esqueci do seu amor zela por mim gente eu dou uma de cantora quem tá vocês não tá entendendo eu dou uma de cantora adoro esse cantora não sei uma nota mas adoro só que não sem cantar pagaça nenhuma mas tá bom o importante é tá feliz né e eu amo tá feliz falta 202 caminhos para Curitiba Curitiba meu povo lindo vocês sabem que até o box da minha cama que chegou ontem foi o pessoal de Curitiba que foi entregar o menino falou que tá 15 dias aí em São Paulo entregando cama colchão essas coisas aí eu perguntei de onde vocês são ele de Curitiba eu falei ah brincadeira moço Curitiba me persegue ai Deus aí ele não eu sou de Curitiba eu falei que legal aí eu falei pra ele que eu era motorista fazer esse trecho aqui né e ele falou nossa que legal é difícil ver né eu falei é pois é será que eu vou achar um lugarzinho pra eu estacionar pra eu poder ir no banheiro que eu quero no banheiro gente eu vou falar pra vocês agora olha eu chego no posto muito sério isso eu chego no posto eu desligo meu farol baixo né ele não tá no alto meu farol baixo mas o farol da carreta ele é forte então o que que eu faço eu desligo meu farol baixo e deixo só no na luzinha da lanterna sabe pra que não dê e eu vou falar pra vocês parece que tá lotado tá parece que tá lotado meu povo não sei se é o que nós passa que eu não tenho nem lugar pra parar pra ir no banheiro quando é assim gente quando é desse jeito vocês tão vendo que esses carros aqui ó eles nenhum vai sair então o que que eu faço eu paro aqui igual aquele rapaz ali tá com o pisca alerta ligado então eu paro aqui e aí gente eu deixo meu pisca alerta ligado também pra me poder ir no banheiro deixa eu ver se alguém vai sair aqui tem que ver né gente se alguém vai sair até teria uma vaguinha aqui deixa eu ver ali na frente como que tá às vezes tem um lugar ali que tem vaga e se tiver eu consigo parar ali se não me já nas calças né bem assim uso pinico pô mas eu não trouxe pinico sacanagem ó tinha outra vaga aqui ó mas não dá pra mim colocar porque o cara colocou torto dele se tivesse certinho eu conseguia colocar mas como não tá certinho fazer o que né aí o moço me para aqui ó bem na brincadeira bem na é isso aí mesmo gente isso aí que vocês entenderam aí depois a gente bate no carro dele a gente tá errado né rabia ali ó tá errado mas ele tá parado disso num lugar super errado né então já que não tem vaga lá o que que eu faço eu vou entrar aqui ó na borracharia estaciona ali certinho só pra mim poder mesmo ir no banheiro dar uma chicada nas pernas aqui pode tá gente é permitido não é proibido não daqui a pouco tem um monte de carro que para aqui pra dormir sabe por esse motivo que eu vou parar aqui meu pai meu pai do céu meu pai do céu eu quase me esqueci me esqueci do seu amor zela por mim meu pai meu pai do céu ô gente mesmo que aqui não pareça mas a gente precisa dar uma manobrada aqui tá pouca mas tem por que para outros carros aqui eu não vou tomar toda a vaga né é até injusto eu tomar toda a vaga o que que acontece aqui tem um um negócio aqui então eu não vou né só mesmo pra não ficar tão na não tomar toda a vaga do povo senão o povo vai me matar né gente se eu encostar muito também na hora que eu precisar sair daqui a pouco eu não vou conseguir então aqui olha só pra dizer que eu dei uma arrumadinha pra não ficar aquela coisa né mal arrumada agora eu vou colocar a parada aqui no no teclado e vamos que vamos tá bom por enquanto é isso babies beijou no Tchau!